Nosso quadro Saúde e a série Cabelos com o dermatologista Dr. João Simão e hoje, no nosso segundo episódio, para falar sobre queda de cabelo. Dr. João, um prazer estar aqui com você. E a queda de cabelo, muitas são as causas que levam à queda? Isso, a gente explicou na semana passada a diferença, né? Então hoje nós vamos falar de queda. Então queda é aquele fio que cai e que aí você enxerga aquela pontinha branquinha que corresponde à raiz. Então o cabelo cai inteiro desde a raiz. Então a queda de cabelos, uma queda exagerada de cabelos aí que a gente falou que é a partir mais de 40 a 60 fios por dia, então uma queda acentuada, normalmente tem uma causa. Então uma causa muito comum, por exemplo, agora nessa época do ano, passou o verão, você tomou sol lá no verão, a gente sabe que o sol, ele leva a uma queda de cabelos, depois de dois a três meses, é uma queda natural que as pessoas experimentam mais ou menos nessa época do ano. Agora é comum, por exemplo, pós-gestação, então a pessoa, a mulher tem uma gestação, fica um cabelo bonito durante a gestação, porque os hormônios estimulam o crescimento capilar. Quando o neném nasce, esses hormônios caem, depois de dois a três meses a mulher também tem muita queda de cabelo, ele às vezes até fica muito assustada com essa queda de cabelo, que é um processo natural. Ou, por exemplo, ela tem alguma doença, que agora é muito comum a Covid. Pós-Covid, muitas pessoas com queda de cabelo que também passam tempo, se recuperam. Então, exames laboratoriais, por exemplo, a pessoa teve uma anemia, teve um problema de tireoide, então várias causas podem levar à queda de cabelo. Então uma queda de cabelo acentuada sempre precisa ter uma história clínica, então conversar com o paciente para tentar identificar a causa e também fazer exames às vezes para descobrir essa causa melhor. E nesses casos, doutor João, esse cabelo é recuperado? Normalmente, quando você tem uma causa muito estabelecida, desse tipo que a gente falou, dessas causas que a gente falou, normalmente o cabelo volta, porque teve um processo ali que alterou o ciclo de crescimento capilar, o cabelo vai se recuperar quando você corrige aquela causa, quando já passou a gestação, a pessoa já se recuperou da Covid algum tempo depois, já se recuperou da dengue, tratou anemia, tratou tireoide, o cabelo volta. Pode acontecer se uma pessoa tiver, por exemplo, uma tendência a calvície, ou ela já tem uma calvície ali, meio que camuflada, uma calvície de base, pode ser que esse cabelo não volte como ele era, porque a calvície progrediu e a gente sabe que essas quedas de cabelo no paciente com calvície, pode ser que esse processo da calvície fique mais evidente, então, pode ser que a pessoa não recupere totalmente os cabelos que ela tinha, mas porque a calvície dela progrediu. Doutor João, há pessoas que quando fazem uma dieta alimentar, também tem aí muito problema de queda de cabelo, de perda de cabelo. A queda, ela tem a ver com alimentação? Isso, é muito comum a queda de cabelos em quem faz dieta, dieta pra emagrecimento, ou mesmo, isso é muito evidente em pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Então, quando você diminui a ingestão de calorias, independente se você faz uma dieta muito equilibrada, às vezes uma dieta muito bem equilibrada, com todos os nutrientes, só que com calorias abaixo do que você precisaria, então você vai entrar num processo de emagrecimento, o cabelo é uma estrutura que tem um metabolismo muito alto, ele precisa de muito nutriente. Então, qualquer diminuição de calorias que você tenha, o seu cabelo vai entrar num processo de alteração do ciclo e vai cair. Então, é natural ter uma queda de cabelos após dieta e após cirurgia bariátrica. E aí entra o papel do médico em repor os nutrientes necessários, em fazer os tratamentos necessários, para que o cabelo volte a crescer normalmente. Em todos esses casos, é importante e necessário um acompanhamento? Sim, é muito comum no consultório, o paciente chega com queda de cabelo, tomando um monte de vitamina que ele viu na internet, ou que o amigo indicou, e sem efeito algum no processo de queda de cabelo. Por quê? Não foi identificada a causa, não se sabe por que aquele cabelo começou a cair, e começa a tomar coisas sem sentido, um monte de vitamina sem sentido. Então, sempre identificar qual foi a causa da queda de cabelo, o que originou aquela queda de cabelo, para poder ser tratado, para poder entrar com a medicação correta, para corrigir o que está errado, e o tratamento indicado para o cabelo voltar ao natural, voltar com volume, voltar crescendo bem, a não ser que a pessoa tenha um processo de calvície. Por isso que é importante também, no exame, passando esse período de queda acentuada, verificar se a pessoa não tem alguns traços de calvície, às vezes uma calvície inicial, que isso é muito importante depois da pessoa continuar o tratamento para a calvície, porque a queda já se resolveu, mas ela tinha uma calvície que ela não tinha identificado, então entra esse processo de tratamento depois da queda também. Doutor João, e como é essa questão do tempo de recuperação? Quando a pessoa começa aí os tratamentos, demora, é curto, é longo, como é que funciona isso? Essa pergunta é muito interessante, porque isso também reflete a angústia do paciente quando chega com uma queda de cabelo que não se resolve, uma queda prolongada, por quê? Se é um evento pontual, por exemplo, uma gestação, ou uma doença que ele teve Covid, dengue, normalmente essas coisas se resolvem em pouco tempo, a Covid a gente tem visto até uns pacientes que demoram um pouco mais, mas na maioria das vezes um processo que ele mesmo se resolve, às vezes sem tratamento mesmo, ele se resolve quando é uma coisa muito pontual. Mas o que acontece? Se é, por exemplo, uma anemia, até que você não corrige a anemia, não vai melhorar a queda. Um problema de tireoide, se você não corrige, não vai melhorar. Se é uma pessoa que está em dieta constante, sempre ingerindo menos calorias para emagrecimento, se você não corrige esse processo, se você não chega ao final desse processo, até uma dieta de manutenção, você também não tem a correção da queda de cabelo. Uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, até que ela não entra em equilíbrio com seus nutrientes, não vai melhorar a queda. Então tem que ver isso, qual é a causa da queda de cabelo e qual é a progressão dela e aí a gente vai calcular mais ou menos o tempo em que isso vai se resolver. É uma angústia dos pacientes, é uma dúvida muito comum dos pacientes, então cada caso tem uma resolução dentro de um tempo mais curto, às vezes alguns pacientes num tempo mais longo. Doutor João, e quanto à idade? Existe aí uma idade, a pessoa mais jovem perde mais cabelo, o idoso perde menos ou perde mais? Como é que é essa questão aí da idade? Existe uma idade que se perde mais cabelo do que outra? O que existe é uma diminuição natural da quantidade de cabelos com a vida. O paciente jovem tem mais cabelos, o paciente idoso tem menos cabelos. Isso pelo processo de envelhecimento, que é um processo natural. Então acontece que os pacientes mais jovens, quando tem essas quedas de cabelo mais exageradas, caem mais cabelo porque eles têm mais cabelo. E o paciente mais idoso, se tiver algum problema de saúde com queda de cabelo, vai ter uma percepção menor da queda de cabelo porque naturalmente ele já tem menos cabelo. Entendi, quer dizer, não é que um perde mais do que o outro. Quer dizer que assim, o importante, digamos assim, é a gente pensar no percentual. Se um jovem tem muito cabelo no chão pela casa, não significa então que ele está perdendo mais cabelo do que, por exemplo, uma pessoa mais idosa que tem menos. cabelos, quer dizer, a gente tem que pensar então na questão proporcional, em percentual, digamos assim. É, exatamente. Por exemplo, numa queda, vamos dizer assim, numa queda de um processo de uma infecção que a pessoa teve, vai cair mais ou menos ali de 15% a 20% dos cabelos que ela tem. Então se é uma pessoa que tem muito cabelo, 15% a 20% desses cabelos é uma quantidade bem grande de cabelo. Se é uma pessoa que tem menos cabelo, 15% a 20% é uma quantidade menor. Então é proporcionalmente em relação à idade. Porque com o envelhecimento, naturalmente, mesmo que a pessoa não tenha calvície, nós entramos no processo de envelhecimento capilar, no processo de diminuição dos folículos capilares. E quanto à questão de tempo, da procura do início do tratamento, digamos assim, né? Porque tem pessoas que vão esperando, depois eu vou, deixa pra amanhã, deixa pra depois e vão procurar uma ajuda médica lá na frente. Essa procura antecipada ou não, isso faz diferença? Faz diferença. Quanto antes você tiver o diagnóstico do seu problema, mais rápido você vai tratar. Claro que algumas coisas têm o processo natural e o tempo natural de resolução. Mas, por exemplo, existe uma doença que é a alopecia areata difusa, que a pessoa começa a perder os cabelos por um processo autoimune, e aí já é um outro processo. Por isso que é importante examinar com um especialista o couro cabeludo. Então, nesse caso, por exemplo, tem que iniciar o tratamento o mais rapidamente possível. Então, às vezes você pode achar que é uma queda banal, mas por trás disso pode ter um problema mais sério, que vai levar a uma perda maior de cabelos. Então, o exame, quanto antes, e os exames laboratoriais que o médico pedir também se forem necessários, quanto antes tudo isso for feito, melhor para você e melhor será a evolução. Olha só, quantas e quantas respostas. Eu hoje estou saindo satisfeita. Tivemos uma aula de queda de cabelo, foi muito, muito legal. E durante as suas respostas, você mencionou em alguns momentos, você falou sobre calvície. Podemos falar sobre calvície semana que vem? Isso. Agora, semana que vem, a gente fala sobre calvície, que é uma grande preocupação dos homens cada vez mais e das mulheres também. Agora, as mulheres estão notando com melhor qualidade de vida, as mulheres estão vivendo uma fase ativa da sua vida cada vez maior, progredindo isso com a idade, né? Mulheres muito ativas aos 60, 70, com a preocupação com o seu cabelo. É isso aí. Então, semana que vem, a gente volta. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco novamente. Os nossos agradecimentos à Derma e Cole, que abre a porta para receber o programa Lelinha Gentil e levar esse conteúdo tão importante para você, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. A CIDADE NO BRAS los